Quero que você, os vizinhos, a família, todo mundo, o mundo inteiro, o universo, todo mundo, se foda! Não sou namorado, não sou picante, muito menos seu amigo, chama sua amiga pro baile e faz que sabe que ela tá comigo, O piranha, eu duvido O piranha, eu duvido que fode comigo e com meu amigo Ô piranha, eu duvido, ô piranha, eu duvido, ô piranha Eu duvido que pode ir comigo e com meu amigo Senta pra mim, senta pra ele, senta pra mim, senta pra ele, mas só se você é interesse Senta pra mim, senta pra ele, senta pra mim, senta pra ele, senta pra mim, tu senta pra ele, se foda, sente O bailão hoje tá que tá Tá lotadão, nem tá dando praga Desce o boguinho que eu vou penetrar, então sobe esse boguinho que eu vou machucar E aí Dudu do Funk Oficial, vamo que vamo porra Era o que você